Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Começando a semana com análise e merchandising Então vamos lá, essa imagem Na verdade ela não tem nada de mais A gente já discutiu sobre ela no passado Tá? Mas Só foi pra ilustrar Mesmo o lance do Urshful Que de fato ele vai aparecer Aí em breve no anime Pokémon Com o arco do Project 1000 Então muito legal Ele aparecendo quem sabe o Ash Né? Tendo aí a possibilidade também De conquistar um Kubifu Seria muito Muito legal Bom, o que que eu quero conversar Com essa merchandising que a gente meio que já discutiu Sobre ela no passado Mas tem duas, três coisas Que eu quero puxar a atenção da gente aqui O Absol Ali, né? A gente já tinha visto Eles aparecendo na verdade Esses merchandising de Absol há um tempo atrás Absol foi capturado Então, muito legal Umbreon e Aspion É o primeiro foco que eu quero focar aqui E... Bom, o Umbreon A gente tava discutindo muito Da possibilidade do Umbreon ser do Gary E ok, eu acho que é um ponto válido Justo Vamos deixar em primeira opção E até mesmo agora que a gente percebe Que a Koharu ao lado da Eve Vão começar a explorar mais O aspecto das Evolutions, né? Conhecer um pouquinho mais sobre elas Então eu acredito que Umbreon e Aspion Devem estar pra serem focados em breve Vale a pena a gente também lembrar Do pôster O primeiro pôster Do anime Pokémon Onde trazia O Umbreon e o Aspion também Lá pelas partes de Jotô Então assim Se não for pro Gary O foco no Umbreon Talvez seja pra outro personagem A gente sabe que o Umbreon que está ativo Regularmente no anime É o do Gladion Não tivemos mais atualizações Sobre as situações com a Lily Mas só tivemos um episódio de Alola O que me faz acreditar Que teremos mais episódios Focados naquele pessoal Então Quem sabe, né? Umbreon e Aspion Muito legal aqui Apesar do Askill Ser um foco Que a gente vai Se focar já já É... E as aves lendárias Estarem aqui Quem sabe a gente vai começar A discutir sobre elas Também em breve no anime Justamente por conta Dessas idas a Galar O Darkrai Começou a aparecer Com mais força Eu realmente estou um pouco Com o pé atrás Mas Sino Vem ganhando um grande destaque Vocês vão ver isso Bastante nesse vídeo, né? Sino vem ganhando muito destaque Pipilup Por conta do Projeto Pipilup Que a gente já tinha discutido no passado Se quiser saber um pouquinho mais Para refrescar a memória Zinho aí em cima E também O Infernape agora Com o Ash Sem falar nos jogos Que vão acabar ganhando o remake Então Sino está em alta Darkrai aparece aqui Nosso foco inicial Sempre será o Tobias Relacionado a esse Pokémon Justamente do que ficou em aberto Para fandom Né? Para fanbase E para os telespectadores Pode ser um Darkrai aleatório Que apareça Pode ser Mas a gente sabe que A gente tem até uma mágoazinha Com o Darkrai Tobias, etc Não é a única vez Que o Darkrai começou a aparecer Essa é uma das Vocês vão ver um pouquinho mais De Darkrai já Bom Mega evolução Isso aqui saiu justamente No dia do Pokémon Snap Eu decidi não cobrir no dia Deixei para hoje Isso aqui é um Tipo um Lugarzinho ali Para você brincar Com seus Moncolé E É todo baseado No Mundial de Pokémon Né? Até o background Aqui, etc E aqui nós temos Um Mega Lucario Só que a gente tem que tomar um pouquinho De cuidado, tá? Porque Pode ser sim Um Mega Lucario Referente a Corina Temos uma outra perspectiva Desse brinquedo Onde mostra só o Lucario Só que A gente já vem imaginando As possibilidades De Ash Lucario Mega evoluírem Não só isso Um dos cards apresentados Aqui É o do Gmex Gengar Pois é Então Saca só Uma observação legal Para se fazer aqui Aqui nós temos o Gmex Do Raihan Aparentemente E aqui nós temos O possível Gmex Gengar Quem sabe do Ash Né? Então seria legal Ver aqui Acompanhar Um Gmex Gengar Em breve No anime Pokémon Talvez em alguma batalha Que o Ash Possa fazer Influenciado Ao Gmex E o seu Gengar Chegar nessa forma Tá Então eu deixo aqui Em aberto São possibilidades Mas são Muito Muito legais A distribuição De Pokémon Aqui São interessantes Mas eu não acho Que dá Para a gente Ter tanta certeza Se tem a ver De fato Com A Corina Ou não O que é legal Que a gente pode perceber É que em uma A gente tem um Charizard Normal E aí nós temos O Charizard Com o Gmex Dele Que a gente se refere Ao Leon Pode ser Que isso aqui Seja referente A Corina No caso O Lucario Perdão Pode Até porque Nós temos Um cartãozinho De Gmex Duraludon E isso a gente sabe A gente consegue Assimilar ali Com o Raihan E ele nem está Presente por aqui De qualquer forma Fica aí a questão Eu não vou girar Muito em torno disso Até porque eu não quero Fanficar demais E gerar grandes expectativas Mas é um brinquedo Muito legal Baseado Completamente Para o anime Pokémon Bom Esses Brinquedinhos Eles Estão desde aí Da saga clássica Eles são muito interessantes Porque eles giram também Em torno do anime Pokémon E saca só Novamente as aves De Galar Né Interessante Esquio aparecendo De novo Eu acredito Que possa ser sim Um foco aqui Para o gol Um novo foco Para o gol Fallen Kings Também pode ser Um foco aí Para o gol Esse aqui É muito antigo A gente já está Acompanhando Essa merchandising Já tem uns 3, 4 meses Só que a última linha Ela ficou bem mais Elaborada Né O Vaporium Que tivemos episódio Do Vaporium Recentemente Vamos ter o episódio Da White Flabé Em breve E aí Novamente Umbreon aparecendo Será que seria Para o Gary De fato Não sei E o Raxurus Né Que Raxurus Apareceu Vem aparecendo Acho que desde Aquela embalagem De uns biscoitinhos Lá no Japão E ganhou muitas Merchandising Desde então Inclusive essa E a gente acredita Que o Axel Da Iris Tem evoluído Lembrando Que o Axel Apareceu na preview Do episódio Dessa semana Que vai ser o episódio Da Iris Mas isso não indica Que ele Esteja na forma Base dele Tá Pode ser Uma brincadeira Ali Pode ser Um Axel Aleatório Pode ser Uma memória Enfim Novamente Umbreon Ganhando destaque Aqui Também Passando uma moto Se esse ruído Se esse ruído Estiver incomodando Perdão Taranitar Continua ganhando Seu foco Eu ainda cruzo Os dedos No Taranitar Não vou perder As esperanças Eu gostaria De fato Que Taranitar Caísse aí Nas mãos Do Ash Demais Mas conforme O tempo Vai passando A gente Até associa Outros personagens E até mesmo Ao Gol Umbreon Novamente ganhando Destaque Lembrando que Essa aqui é a versão Acho que O volume 4 Nessa edição Do Moncolet O Darkrai Que eu falei Para vocês Nesses chaveirinhos Vinculados Também ao anime Pokémon E aqui Uma coisa Que eu peço Para vocês Prestarem atenção Lembra Que eu falei Da quarta geração Em alta Luxray Não é A primeira vez Que a gente Está falando Sobre Luxray Há umas Duas Três semanas De discussão Que eu tive Com vocês Aqui Sobre merchandising Luxray Estava em alta A gente estava Falando bastante Luxray E a gente Até chegou A comentar A possibilidade Do Masaki One Estar dando dicas E o Clement Possivelmente Ser o próximo A retornar Para o anime Pokémon Depois dos acontecimentos Com Iris E Gary A gente vai discutir Isso quando Ficar um pouquinho Mais em alta Mas hoje Eu vou dar um ponto a pé No que está rolando Aí na internet O que que é Camaleão Bom É o seguinte Eu vou pegar Só uma imagem Porque a outra Acho que é um spoiler Não acho muito interessante A gente colocar aqui Esse Twitter Pokéfans Underline Taiwan Ele sugere Que por conta De um spoiler Lá na China Volkner Seria o próximo A aparecer No anime Pokémon Ao lado do Luxray A gente sabe Que o Volkner No anime Pokémon Teve uma revanche Com o Ash Inicialmente Eles batalharam Mas aí aconteceu Um lance Com a equipe Rocket Na primeira batalha Não sei se vocês Lembram E aí Por conta De todos os acontecimentos Eles tiveram Uma revanche Depois Aí acho que foi Luxray Versus Pikachu Pika O Pikachu perdeu Depois foi Luxray Versus Infernape E o Infernape Ganhou Do Luxray Se eu não me engano Então Pode ser Que o Volkner Acabe aparecendo Pra desempenhar Algum papel Talvez Hyperclass Ou alguma coisa assim Isso aqui é o Cru Do Cru Do Cru Essa Dizem que essa página Foi a página Que também revelou Algumas coisas Sobre Iris e Absol E até mesmo Sobre a data De lançamento Dos episódios Mas depois A gente teve aquele Delay Né Então Não sei Mas Ele jogou Essa info aqui Mas É bem legal Ver que Uma outra possibilidade Uma outra ótica Temos o Clement Clement é legal Muito legal Seria interessante Acompanhar ele Também retornando Seria Mas o Volkner Líder de ginásio Aparecendo aí Pra batalhas Pro mundial Também seria Muito legal Então Quem sabe Lembrando que A minha aposta Pra Hyperclass É assim Que deve Na minha visão Ser bem recheada De fanservice Porque é um rank Bem alto Então Eu espero que a gente Encontre Muitos personagens Legais por lá People Up Eve Inteleon Alcrimi E o Darkrai De novo De novo O Darkrai Aparecendo O que será Que vem pra Darkrai Aí hein Pode ter coisa Pra aparecer Pra Darkrai Em breve Tobias Ainda é um lance Que eu tenho Tá Sim Eu acho que Jornadas Pode entregar Tudo E eu tenho Um palpite Que Tobias Pode surgir Tá Tobias é uma aposta Apesar que Eu amaria Eu não queria Que um roteirista Me ouvisse Nesse momento E desse um Lachas Pro Ash Pra gente ter um Lachas vs Lachas Enfim Melmetal Mas os Pokémon Bem legal Ao lado do Ash Pra encarar o Tobias Novamente Se surgisse um Tobias Aí no anime Pokémon De novo Mas Vamos ver O que dá Aqui Luxray Né Tava falando de Luxray Outra Merchant Luxray Infernape Agora faz mais sentido Ainda né Depois do teaser Mais sentido Raxorus Como eu falei pra vocês Ganhando Merchant Dez Daquele pacotinho O look aqui Esse aqui É da Presto É mais pra Info de Sino Mas Empolion Acaba aparecendo aqui também Queria essa Pelúcia do Empolion Quem será? Barry Talvez Ou algum outro personagem Que é o Axel Né Que apareceu na Preview Isso aqui pode ser De um flashback No mais Eu não quero estender demais Esse vídeo Quero deixar essa informação Aqui pra vocês E preste atenção Em merchandising Que vocês forem Acompanhando pelo twitter Quando vocês Acabarem vendo Coisas sendo compartilhadas Eu acho bem legal Mas Eu realmente gostaria De ver Ash com Mega Acho que seria Uma reparação Bem legal Até porque Dynamex Não dá pra usar O tempo todo Não dá pra usar Em todas as regiões Então Quando ele for pra Lola Seria legal Ele usar Z-Move Quando ele for pra Galar Seria legal Ele usar A sua G-Max Sendo só Não só do Pikachu Do Gengar Por aí vai Mas Também Seria legal A gente acompanhar Né O Ash usando Mega Evolução Em outros locais Pelo mundo Pokémon Acho que seria bem legal E o Lucario É um forte candidato Vamos ver E aí temos a situação Com Luxray Etc Bom Análise de merchandising Feita Pra essa primeira Parte do mês Se surgir novas coisas A gente vai continuar Discutindo Um forte beijo Uma boa semana pra vocês A gente se vê logo logo Aqui no canal Fui Deixa seu like Pra dar aquela força Tchau 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 Tchau